Fui demitida porque eu vendi uma sandália, o cliente foi trocar e não tinha o tamanho que ele queria, pediu o dinheiro de volta, a gerente devolveu e pegou o produto de volta. Aí o supervisor queria que eu pegasse a sandália e tentasse vender e recuperar o dinheiro, me recusei, falei que isso era um absurdo, que ninguém saiu no prejuízo, o dinheiro estava com o cliente e a sandália no estoque. E agora me conta por que você foi demitido. Fui demitida porque minha gerente gritou comigo e ficava me chamando fazendo sinal com a mão, fingindo que não sabia o meu nome, disse que nem minha, sei lá, gritava comigo e ela não estava falando com nenhuma cachorra, não. Fui demitida no final do ano porque meu chefe disse que o financeiro não estava bom e queria entrar no ano novo no azul. O resultado, em janeiro eu estava em Nova York, New York, New York. Fui demitida porque o dono não queria pagar meu salário no dia certo, pagava quando queria, aí eu ficava cobrando, eita. Fui demitida porque eu não quis que eles escolhessem meu trajeto de ida e volta do trabalho, sendo que no RH já tinha estipulado duas passagens, trem e ônibus. E quando cheguei na loja, eles queriam que eu pegasse uma condição só, o ônibus no caso, não aceitei e pedi demissão um dia após a contratação. Ó, já consegui um emprego muito bom na época, eles queriam me pagar a passagem só de ônibus, eu teria que pegar três ônibus para chegar lá. Aí com o Rio Card ficaria o valor de duas passagens de bus, sendo que eu podia pegar um bus, mas o metrô que era muito mais rápido e confortável. Gente, eles podem fazer isso? Advogados trabalhistas. E eu que acabei de ser mandado embora, porque na minha folga eu não respondi minha gerente. Sim, cabe indenização. Fui demitido por chegar cedo e como não tinha clientes, ficava sentado mexendo no celular. E ainda mais por ser simpático com clientes e por não querer trabalhar no feriado, trabalhava em uma pizzaria. Fui.